Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou de volta, hoje eu vou apresentar pra vocês todos os cavalos que vocês, meus queridos inscritos, me deram e vocês estavam me cobrando, então eu vou, então seja bem-vindos a mais um vídeo, já deixou o like, já se inscreveu no canal, gente, já foi lá seguir a gente no TikTok, canal Saramilo, vai lá gente, tá uns vídeos muito divertidos lá. E eu quero que vocês, antes de mostrar tudo que eu consegui, que vocês me deram, claro né, eu quero que vocês coloquem aí nos comentários que vocês querem vídeozinho de Star Stable, porque vai ter atualização dos personagens e que vocês quiserem historinha do Star Stable, porque lá é muito legal de você fazer historinha, porque é muito bonito. Coloca aí nos comentários. Gente, eu disse que o Aquatec tá feio, mas eu tô cheia dos Aquatec, tipo assim, eu tenho, o meu jogo ficou em inglês, não sei porquê, e ele tava traduzido. Eu consegui esse Aquatec Selvagem, eu consegui outro, mas eu vendi Aquatec Selvagem, eu consegui um desse Aquatec Selvagem, também, que foi esse, se eu não me engano. Aquatec Selvagem, tudo Selvagem, gente, eu consegui. E foi muito massa, tá, vamos começar. Olha, gente, eu mostro aqui, ó. Ah, não, isso aqui eu tô conseguindo, a hora. Podia mostrar, né, quem deu? Ah, eu esqueci de colocar o nome. Gente, eu, primeiramente, eu não vou falar o nome de nenhum inscrito, porque foi um buco-buco naquele dia, assim, vocês não têm ideia. Eu tava aqui no jogo, aí, do nada, uma inscrita falou assim, olha, tem uma amiga minha que tá querendo ver você, aí eu fui lá ver. Aí, do nada, veio um monte de gente, aí, me dá presente, eu disse, gente, eu tô cheia, me dá presente, aceita, aceita, aí eu tive que aceitar. Aí, eu tô cheia de presente. Aí, eu vou mostrar quem me deu, sabe, e eu agradeço muito a todos vocês pelo carinho que vocês estão me dando, sério. Muito obrigado mesmo, tá? E eu vou mostrar todos pra vocês, ok? O primeiro cavalo que eu vou mostrar, que, gente, é que tem o tanto cavalo que eu não sei qual que eu ganhei. Esse puro sangue, eu ganhei. Esse daqui, que ele é parecido com o tronfãozinho, eu ganhei ele. Eu ganhei ele e o irmão dele, gêmeo dele, eu ganhei dois dele. Igualzinho, só que esse daqui é irritadinho. Eu ganhei o biscoito. Eu ganhei o biscoito. Que eu achei muito fofo o biscoito, gente, olha o biscoito. O biscoito. Eu consegui a Atenas. Ai, gente, eu esqueci que esse daqui não é short table. Eu tava jogando short table, gente. Eu consegui a Atenas, que começou a chover. Olha que é uma Atenas bonita, gente. Eu tava querendo essa pelagem mesmo, porque essa pelagem aqui ficou mais bonita no Zalcatec. Tirou um pouco da figura dele, tá? Ele ficou lindo. Qual mais outro, gente? Eu consegui esse árabe pequenininho aqui. Coisa fofa. Preitinho, porque eu lembro do início do canal que eu só dava cavalo preto, gente. No início, quem já viu vídeos antigos, eu só dava cavalo preto. Eu ganhei esse, que já faz muito tempo que eu ganhei. Que eu achei muito fofo. Eu ganhei esse. Gente, eu só tô ganhando esse. Porque eu... Muito obrigada mesmo. Eu ganhei esse daqui, gente. Muito bonitinho. Eu tava procurando essa pelagem, tá? Juntamente com esse daqui também. Gente, eu tô ganhando muito... Ai, eu vou de felicidade. Tá, gente? Gente... Sério, não dá pra explicar como é legal, gente. Um presente de vocês. Esse cavalo aqui que tá fugindo. Que era a única pelagem que eu não tinha ainda. Essa daqui. Uma das únicas que tem algumas pelagens que eu não tenho, né? Mas essa pelagem aqui foi uma que eu não tinha mais. Que eu acho linda. Maravilhosa. Muito obrigada a todos vocês. Realmente, tá? Muito obrigada. E se prepare que vai ter, sim, a competição de três tambores. Esse pão de rosa eu acho que eu já tinha. Eu ganhei esse daqui, gente. Esse... Ahn... Cladisdale. Que eu achei muito bonitinho. Eu sempre coloco esse rabinho trançado. E essa crina assim. Que eu acho muito fofo. Vocês querem um vídeo, gente? Vocês têm uma ideia agora? Um vídeo que é... Mostrando os cavalos do Yu-Hawz e se eles diversam os cavalos do Storcei. Eu sei que eu não tenho comparação, mas seria muito legal. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um vídeo de lá pro TikTok. E depois eu faço um completo aqui pro canal. Vou testar, tá? Aí eu ganhei esse Alcatec aqui. Que eu achei lindo, maravilhoso. E o pretinho. Eu só vou mostrar assim de leve pro vídeo não ficar tão grande. Porque é muito cavalinho, tá? Eu ganhei esse, gente. Faz um tempinho. Mas eu amei essa pelagem. Muito fofo. Eu não coloquei o nome de nenhum cavalo. Porque eu sou uma pessoa muito ruim de colocar nome, tá? Eu ganhei esse outro aqui também. Tudo presente. Tudo presente de vocês, meus queridos e amados inscritos. Sério. Foi um fúco, fúco. Gente, eu fiquei... Meu Deus. Aí na troca eu ganhei esse daqui, gente. Que lindo, né? Amanhã é tudo fêmea. Esse daqui eu comprei. Esse daqui, gente. Eu consegui. Eu cruzei. Eu fiz uma troca. Eu cruzei esses dois cavalos aqui. E dei um igualzinho, né? E... Eu... Cruzei com a escrita. E... Ela foi. E me deu esse. Eu dei um outro. E ela me deu esse daqui. É um cladidale dessa pelagem. Mó fofo, né? Eu achei muito lindo. Mascarado. Aí, gente. Tem outros cavalos. Mas eu acho que só foi esse. Eu não sei. Esses outros aqui, tudinho foi dado, tá? Esse árabe aqui, fofo. Esse... Eu acho que esse daqui não. Esse daqui foi uma cruz. É uma tentativa. Esse daqui é o meu velhinho. Esse daqui foi outro. Esse bonitinho aqui. Que eu amei essa pelagem. Eu achei muito diferente. Esse árabe aqui também. Esse... O astro. O astro tá aqui. Foi um presente de uma escrita. Muito obrigada por vocês. Tudinho. Gente. E esse daqui. Esse cladidale aqui. Tá de doação, tá? Quem quiser pode... Eu tô doando alguns cavalos. Vou fazer uma feira de doação. Eu vou fazer. Gente. Eu não sei por que o meu Wild Horse Island ficou tudo em inglês. Eu tava gostando tanto de português, gente. Gostei da minha cerca. É de pedrinhas, ó. De pedrinhas. Eu gostei. Gente. Não venha dizer que o meu estábulo não tá com cara de estábulo de verdade. Venha dizer. Olha aqui. Olha. Tem pedras. Olha essa textura de pedra. Olha. Olha que beleza. E já ficou parecendo um monte de pedra. Mas ficou bonitinho, gente. Eu gostei. Deixei um telhado preto. Coisa rosa. Olha. Tá. Aqui eu não deixei de um cavalo, tá? E esse daqui foi presente. Esse daqui foi presente. Esse daqui, gente. Foi presente. Que vocês já viram no canal. Eu já fiz vídeo com ele lá. No TikToker. Esse daqui é a Amorinha. Esse daqui são os meus cavalos mais antigos. Esse daqui. Temos o relâmpago. Temos aqui o otinho. Temos os nossos queridos apaluzas. Eu acho que foi esse que eu ganhei, gente. Que eu estivesse esquecendo de algum cavalo. Me sorry. Me desculpa mesmo. Que eu esqueci de algum cavalo. Porque é muito cavalo, sabe? Ah, tá. Pera aí. Esse cavalo também eu ganhei. Tá? Eu acho que tem aqui o nome. Van Agatha. É de alguém? Não sei. Esse daqui eu ganhei. Tá? Eu ganhei ele. Que eu cruzei e dei o outro irmão gêmeo dele. Porque eu sou uma sortuda nesse negócio. A maioria dos cavalos que eu tenho foi tudo que vocês me deram, tá? Esse daqui também eu ganhei. Esse daqui é tipo esse daqui. Só que na outra pelagem. Na pelagem antiga. E eu ganhei esse daqui também. Fofo, chique. E eu amei essa pelagem. Muito lindo. E... E é só. Só foi isso. Mas também, gente. O tanto de cavalo que eu tenho aqui no armário, gente. Eu tô querendo muito uma dica de como aumentar o espaço rápido. Porque... Olha o tanto de espaço que eu tenho. Pouquíssimo. Ah, Sarah. Você ainda tem 20... 30 e pouco de espaço. Gente. Vem cavalo. Sai cavalo. E eu tendo que vender muito cavalo. Porque... Tem cavalo raro que eu encontro. E eu tendo que vender. Porque eu tô sem espaço. Tipo, equipamento. Eu... Eu vou vender essas carroças todinha, gente. Não tem como, não. Tô pegando espaço. Aí, aqui tem vários outros cavalos. Como você pode ver. Temos a Cruella. Temos o Zoro. A maioria dos meus cavalos é medroso. Que eu percebi. Temos esse tanto de cavalo. Eu consegui esse outro cavalo aqui, gente. Eu tenho alguns Freesions. Eu tenho... Isso. Todos esses cavalos aqui. E foi dado pra vocês. O presente de vocês. E muito obrigada mesmo. Tá, gente? Todos. Pouquíssimo desses cavalos. Eu consegui por mim mesmo, né? Porque vocês são o amor da minha vida. Quando lanço... Lanço cavalo. Vocês... Quando conseguem. Vocês me dão. Muito obrigada por isso. Vocês me salvam. Pra ter conteúdo. Ahn... Ai, meu Deus. Cadê? Eu vou mostrar pra vocês um cavalo que eu consegui. Que é o... Cadê ele, gente? Sumiu. Aqui, o Andaluz. Olha. O Andaluz de inverno. Eu consegui. Olha, gente. Como o povo vai perceber que eu gosto de Andaluz. Olha. Eu consegui o Andaluz de inverno. O Andaluz Aurora. Ah, gente. É o vídeo de hoje, né? Coloca aí nos comentários se vocês querem. Historinhas lá no Stories Table. E vídeo no Stories Table. Porque vai ficar bem mais legal agora com a renovação das bonequinhas. E segue lá no TikTok. Se inscreva no canal. Coloca aí mais tipos de conteúdo de vídeo. E... Gente. E... Se preparem. Porque vai ter a competição de três tambor. Tá? Provavelmente vai ser depois do evento de verão. Que a gente ainda vai estar um pouco nas férias. Coloca aí que vocês estão nas férias. E... Vai ser mais... Bem legalzinho. Vai ter todo mundo reunido. Quem puder comparecer. Então já deixa o like. Se inscreva no canal. Esse é o videozinho. Foi um video bem rapidinho, tá? Porque é só pra mostrar os cavalos que vocês me deram. Eu não vou falar... Eu não falei nome de ninguém. Porque realmente... Eu não me lembro. Porque foi muita gente. E que eu lembrar... Assim... Tem aquela foto lá na comunidade, né? Mas... Eu não lembro qual cavalo cada um deu. Sabe? Aí fica meio complicado de você... Ahn... Falar. Aí o cavalo é de outra pessoa que deu. Aí fica uma briga. Mas... Quem deu sabe. Coloque... O... 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 Tá... Tudo bem, né? Quem deu sabe. E muito obrigado mesmo por vocês se inscreverem no canal. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelas conquistas. Que vocês estão me dando. Muito obrigado por tudo mesmo. Agradeço primeiramente a Deus, né? Que Deus... Que faz isso acontecer. Então sempre dê a fé em Deus. E sempre peça a Ele. E entregue tudo a Ele. Ok? Então... Eu espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simples, básico e econômico pra vocês. Beijos, abraços e fui, fui, gente. Tchau! Amei os presentes, tá? Quem quiser me dar mais... Brincadeira. Eu tô cheio. Vai ter um... Vai ter um... Uma feira de adoção aqui, tá? Já, já. Já, já. Tchau, gente! Tchau, gente!